Eu tenho uma colação formou a tua já Ah essa mãozinha Você tem uma colação de fãs Você tem uma colação? Você tem uma colação? Você tem uma colação? Cómo você tem uma colação? Não sei se eu acredito A única colação que eu preciso Para aCes-Pades AACES-Pades Eu estou na colação Já estou no arco Estar com a C wollen Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri